E aí menininhas, e aí menininhas, tudo bem? Hoje eu vou filmar aqui um negócio bacana, ó. Johnson, shampoo pra beber, shampoo pra bebezinha. Aqui tá falando fórmula mais pura. No more tears. Chega de lágrimas, né? Sem mais lágrimas. Será que se eu lavar minha cabecinha, e eu fiz um bebezinho correndo, todo o shampoozinho nos meus olhinhos. Ele deve estar vermelho, talvez porque eu passei o sabonete. Eu cocei pra caramba o olho, mas não está vendo nada, tá? Então vamos lá. Shampoo Johnson, que eu vou passar bastante, né? O bebê bem, bem mimadão. Ele quer bastante shampoo, bastante. Olha, ele é como negócio dele, shampoo. Vamos ver se limpa também a cabeça, né? O shampoozinho Johnson, né? O bebê descuidado, ele fala assim, Ih, meu Deus, caiu um pouquinho no meu olhinho. Ih, meu filho. Onde tá o meu peixinho? Onde é que tá o meu brinquedinho, né? Lava o cabelinho, com o shampoo Johnson. Ih, caiu a aguinha. Mamãe, pega a aguinha, caiu. O filho tá escorrendo a aguinha na cabecinha do bebê. Feche o olho, filhinho. Ah, ah, feche o olho, filhinho. Ah, ah, eu me enchei, eu tô bebê. Tá vendo, hein? Tá vendo, caralho. Ai, que putz. Tá vendo aqui, pô, que mentira. Olha aí, ó. Tá cozido o olho, né? Tá vermelho. Olha isso aqui. Falou de ardeiro, tudo bem. Falou de ardeiro. Então, deve ser feito pra isso, pra ficar dentro do olho, mas... Vai no teste aqui, peraí. Tô colocando dentro do olho, velho. Colírio de shampoo. Ah, ô, caralho. Tá vendo pra caralho. Agora, vamos só tirar aqui, ó. Só assim, só um pouquinho. Tá vendo pra caralho. Putz que bosta. Ó, se for beber isso aqui, ele ia ficar traumatizado. Ele não ia querer tomar banho nunca mais na vida dele. Peraí. Tá vendo aí no direito, peraí. Bom, passando a água, sai na hora. O jogo de shampoos, quando você... Então, eu vou passar o shampoo aqui, só... Vamos fazer o teste aqui, rapidinho. Só pra ver a diferença de ardume. Tá? Deixa eu tirar o... Que que chama? O Johnson. Filme. Filme. Vai, que lindo. Foi, sai o óleo. Vê, também esfregue. Ah, esfreguei um pouquinho, mas tá bom. Meu cabelo é ralo. No cabelo é ralo. E o que tem no chão também não é. Não riscou a água. É ralo. Ô, Johnson. Se sair e cair no bebê, o bebê tem trauma. O bebê nunca mais vai tomar banho. Tá louco. No more tears, tá bom. Filme. Sua nariz. Mijando. Carrando. Bom, eu sinto que... Que sai o óleo. Eu sou bem oleoso, né? Eu tenho muito óleo. Meu Deus. Mas sinto que sai o sim. Agora vamos passar um shampoo normal. Tá? Très sanguém. Muito bom. Muito delicioso. Ó. Mas não vamos exagerar, ué. O Johnson zerou. Não tem mais a dúvida nenhuma. Tá? Vamos passar isso ali. Eu sou uma mãe descuidada. Eu sou uma mãe que não passa... É... Chamo-se o Johnson baby. Não, não. Eu passo três... Très sanguém. É o meu filhinho de... Vinte dias. Aí, de repente... De repente... Acontece uma tragédia. Qual será a tragédia? Tum! Ué. Oh! Tá devagar. Agora vamos ver se só que sai... Se é igual ao outro lá. Realmente ele é bem mais espesso. Ele vai demorar mais pra sair do olho. Meu... É, já não tá ardendo. Ué. Filho da puta, meu. Ele arde menos. Vou passar dentro, meu irmão. O shampoo. O shampoo. Ah! Ó. Filho da puta do caralho. Jesus Cristo, caralho. Ele não existe. Não vai adiantar nada chamar por ele. Puta, agora fudeu. Peraí, peraí. Filho da puta, caralho. Eu não lembro se eu fiz com o escudo. Não, eu fiz com o escudo também. Mas esse é mais pastoso. Olha a impressão minha, hein? Porque o olho já tá todo fodido e tá mais sensível. Como ele é mais espesso, ele não é fininho e ralo como o Johnson, ele demora pra sair, ó. Eu passo, continua. Só vai que tá saindo. Caralho, meu irmão. Puta, destruí meus olhos, né? Então, não tem nada, é mentira isso aqui, viu? Isso aqui é mentira. É mentira. Arde a mesma coisa que o... Só pra tirar a dúvida final, eu vou passar o Johnson direto nos olhos. Entendeu o que eu fiz agora? Au! Hum! Não, não, não. Ela deu mais ainda que o outro. Tá bom. O olho já tá sensível. Mas, ó, na minha opinião, na minha nada humilde opinião, que eu não sou humilde, nem tenho opinião humilde. Não tem diferença alguma. Não tem diferença alguma. Do... Do shampoo tradicional aí, qualquer um que seja. Não sei, qualquer um que seja, também não, né? Eu tô usando só dois. Mas, provavelmente, é tudo igual. Caralho, hein? Nossa, o Johnson continua vendo. O Johnson continua vendo, caralho. Pra ver o caralho, não. Ela tem no olho. Puta que bosta, cara. Eu vou resumir pra vocês aqui, pra fechar o vídeo, peraí. Fechar o vídeo, porque a torneira vai ficar aberta. Eu não vou fechar a torneira, ou gastar água, pá, caralho. Vocês gostam de jogar? Gostam que eu gastar água, não gostam? Eu não tô nem aí. Vem aí. Não vai ser o meu banho. Que vai mudar. Olha que atalha, que frio, pé. É, fingurado. É, mas se todo mundo pensar que nem você, acaba a água com a tarde. Caralho, que se foda, não acaba, não. Eles descobrem rapidinho uma forma de destabilização de água do mar. Bom, vou resumir pra vocês. Isso ou isto, nos olhos, arde a mesma... Ô, viu que se fizeram, seus filhos da puta do YouTube? É culpa de vocês. Vocês são esses vermes de luta aí. Johnson ou Dresselê. Arde a mesma coisa no olho. Então não tem que se pá, pô. Ah, eu vou comprar o meu filhinho, só usa a Johnson, mas ele chora tanto porque ele não gosta de tomar banho. Não é não, é porque o olho dele tá sendo cozinhado. Cozido. Cozinhado existe? Cozinhado. Acho que não, né? Tá sendo frito o olho do seu filho. E você pensa assim, ah, eu tô usando o Johnson Baby shampoo, com pH balanceado, com água purificada. E não more tears. Chega de lágrima. Tem que escrever em inglês, porque eu tô usando um produto muito toque. E tudo que eles estão distribuídos é muito toque. E aí o que acontece? A mamãe tá achando que o bebê chora porque ele tá... Ai, a água tá muito quente, será? Ai, meu filhinho, ele tá passando malta com dorzinha na barriga, porque não pode ser o shampoo, né? Não. É o shampoo. Pode acreditar que a probabilidade de ser o shampoo que ele estiver chorando quando estiver na banheirinha é grande. Mesmo você pensando, não, o shampoo não arde, não é o shampoo. É o shampoo! Porque o bebê aqui experimentou. Ah, mas cai menos no bebê. Não interessa. Pode cair, e vai cair, e vai foder. Vai arder menos pro bebê? Não. Pra mim, vai arder menos? Não sei, eu não sei. Acho que não. Olho é olho, né? O bebê é mais sensível ainda. Então, eu passei o troço inteiro, ardeu pra caralho. O bebê, de repente, só uma espuminha, por o olho ser, de repente, mais fino, eu não sei como funciona, vai arder pra caralho. Entendeu? Então, reprovado, reprovado. Fecha esse vídeo aí. Chega. Tchau. Faz mais ou menos 10, 15 minutos que eu tomei banho. Me sequei, vim aqui pro quarto, peguei uma roupa, coloquei pra me vestir, e pentei meu cabelinho, né? E olha o que aconteceu. Olha o estado dos meus olhos. Olha isso aqui. Tá lacrimejando sem parar. Parece que tá cheio de areia dentro. E arder... Não, arder vai de 0 a 10, tá ardendo nota 2, 1 e meio. Mas é areia. Tá muito irritado. Por que será, né? Por que será? Então, a lacrimejada deve ser porque quitou. Tá ardendo nota 2, né? Mas tá muito assim, como se fosse areia dentro. Areia, areia, raspando. E faz uns 15 minutos que eu fiz a merda lá, tirei tudo, né? Então, não façam isso em casa. E me desculpem por filmar com uma lâmpada de croika acima da minha cabeça, dentro do box. O vídeo ficou laranja. Tá. Tá. Tchau. Tchau.